É que, igual a gente comentou, a Sheet, ela estourou primeiro no México, né? Aí ela veio descer na América Latina até entrar no Brasil. E, consequentemente, o nosso projeto também. Então, até o trabalho que eu falei da galera começar a reconhecer o In Drive, não só a Sheet, ele foi muito forte aqui dentro do Brasil, porque fora do Brasil a gente já tinha um pouco mais de notoriedade por causa da música, entendeu? Então, por isso que a gente acaba tendo um número até, digamos assim, alegre, satisfatório de requests internacionais, enquanto a gente faz esse trabalho para inserir o nosso projeto no cenário nacional também. Mas que louco que é isso que você está falando, tipo, hoje em dia a internet possibilita você, tipo, crescer lá fora para depois crescer aqui dentro. É, exatamente, sim. É meio que o caminho inverso. É, tipo, é louco. É que nem hoje o que a gente usou dizer para o Mochak. O Mochak está fazendo várias vídeos lá para fora, tá ligado? Sim, exatamente, exatamente. Querendo ou não, tipo assim... Está na Vogue, né? É, na Vogue, né? É o que acontece lá, você recebendo em euro, na hora que você chega no Brasil, convertendo isso, mano. Tipo, pô, é um... Não, o dólar pode chegar. Não, o dólar lá em cima. É o Zóiats que é pago em dólar e as guinadas, tipo, tá bom, tá bom. E ele é um menino muito novo também, né? Tem 22 anos também. Tipo, para você... É, que nem foi, tipo... Tem, o Mochak? Tem só 22 anos? 22? 22, mano. Que dúvida. Ele contou aqui. Ele contou aqui. Ele ainda falou aqui. O Mochak tem só 22 anos. Ele falou aqui que ele tem 22. Ou ele está mentindo? Não, ele tem mesmo. Ele é novo. Ou menos. Se ele não falou 22, ele tem menos. Daí é o beijo vindo em foto, mano. Não, mano. Mas ele é novo mesmo. Ele falou que tem 22. Sério, caraca. Faz cinco anos a live. Eu conheci ele, tipo, antes da pandemia. Eu conheci ele antes da pandemia. Eu toquei uma vez com ele lá em São Paulo, mano. Eu acho que ele tinha 19 anos. Caraca. Daí que ele veio, é, tipo, em diazão. Mano, você parou pra pensar, nós é quase os velhos da semana. Porque, assim, a galera... Mas eu sou aposentado, cara. A galera é tudo 20, 21, 22. A gente começou com 25, tá ligado? Ah, eu tenho essa também, galera. Eu sou velhinha. Mas eu falo que isso é bom. Eu falo que isso é bom, porque... Deixa eu só abrir um parênteses, por favor. Fica à vontade. Tem multa pra fazer xixi? Não. Então eu vou precisar de uma licença, sim. Vai lá. Vai lá. Nossa, você é o primeiro que eu, é o maior milagre. Isso é um milagre. Mas eu falo que ser um pouco mais velho... Pra esse mercado, às vezes, é bom também por causa da maturidade. Entendeu? Porque a gente vê que é um mundo que oferece coisas muito boas, mas que aparecem coisas muito ruins na sua vida. Que se você não tiver o controle e a maturidade, isso pode acabar com você. E a partir do momento que a gente é um pouco mais maduro, um pouco mais velho já tem uma visão. Essa visão que eu falei, que não é tudo festa, mas que é um negócio, é uma empresa que você tem que ter. Então o fato de você ser um pouco mais velho, mais maduro, também te ajuda, entendeu? Então eu considero que é uma vantagem. É uma vantagem. É que muita gente, acho que quando... Até que a amiga falou que acha que é só uma coisa. Às vezes é por falta de maturidade. Falar assim, não, eu vou ser judia. Que é festa, no caso homem, né? Festa, mulherada, ápida... É, doideira, tudo de graça, fama e não sei o quê. Se for dessa forma, não vai funcionar, né, cara? Não funciona. Quem busca fama não chega nem na metade do caminho. Eu já posso falar isso aqui, né? É. Sobre que se você fazer a coisa buscando fama, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você não chega na metade do caminho. Porque o propósito é muito fraco. Quando o teu propósito é ser famoso, é um propósito muito fraco que cai por água em qualquer situação, entendeu? Então o seu propósito tem que ser muito maior pra você ser resistente e seguir em frente. E no caso, o nosso propósito aqui, é claro, que é uma grande maioria dos dias também, é levar a sua música, né? A sua arte, pras pessoas se divertirem. Porque eu acho que não tem nenhuma sensação mais gostosa do que você subir num palco, tocar a sua música que você produziu e você ver aquela galera se sentindo bem, se divertindo, dançando, tendo um momento bom através da sua arte, entendeu?